Para a presidente da República, Bolsonaro fez em Pato Branco 54,06% dos votos, Lula 37,63%, em terceiro, Simone Tebbit com 4,35%, em quarto, Ciro Gomes com 2,71%. Para a governadora, Ratinho Júnior, reeleito, fez 68,01%, Requião 28,16% e Gomide 2,10%. Candidatos a deputado federal mais votados em Pato Branco. Jacobo, 9.682 votos, Zoc 6.861, Deltan 5.657, Leandre 4.736, Gleise 3.339, Matheus Laiola 1.145, Zeca Dirceu 1.039, Paulo Litro 659, Rize 373, Vermelho 231, Cleide Menegon 15. Mais votados em Pato Branco para deputada estadual. Guerrinha, 24.428, Gilson Feitosa 2.361, Luiz Corte 2.190, Luciana Rafaim 1.459, Mari da Farmácia 935, William Machado 701, Anibeli Neto 331, Ademar Traiano 291, Adão Fernandes Litro 271, Enfermeira Irene 266 e Juarez Brasil 227. Adão Fernandes, Luiz Corte 2.190, Luciana Rafaim 2.190, Luciana Rafaim 2.190,